Olá, pessoal! Com muita honra, fui desafiado pelo nosso vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, e pelo vice-presidente da FAESP, Tirso Meirelles, a gravar um vídeo para falar sobre o etanol, o combustível mais sustentável do mundo. O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, sendo que São Paulo responde por mais da metade dessa produção. Grande parte das usinas brasileiras podem produzir açúcar ou etanol dependendo do mercado e são ainda responsáveis por 17% da produção de energia elétrica do país. Os canaviais paulistas têm a mais alta produtividade por hectare do país, por conta da qualidade do solo, das condições climáticas, das pesquisas realizadas pelos institutos paulistas e, sem dúvida alguma, pelo trabalho dos nossos produtores. A frota de carros do governo do Estado de São Paulo usa, por conta de um decreto governamental, 100% de etanol. O setor suco energético, que gera tantas riquezas e tantos empregos para o nosso Estado e para o Brasil, precisa do seu apoio nesse momento de crise. E, portanto, peço aqui que, quando abastecer, use etanol. Agora, eu desafio os meus amigos Fábio Venturelli, da usina São Martinho, Mário Lindenheim, da BP Biofuse, e o Roberto Rezende Barbosa, da Nova América, a também participarem dessa campanha. Encher o tanque com etanol é servir o Brasil e ao planeta. Lembrem-se sempre disso. Um grande abraço.